Olá, bem-vindos ao meu canal! Aqui nós temos uma série intitulada Art de Pulsatione, em latim, que significa a arte de pulsar. Hoje nós vamos falar sobre afinação reentrante. Nesse vídeo eu vou falar sobre dois instrumentos que têm afinação reentrante, a guitarra barroca e a teorba. A reentrância da guitarra barroca acontece do agudo para o grave. Então a primeira corda é o Mi, a segunda é o Si, a terceira é o Sol, a quarta é o Ré. Aqui ocorre a reentrância. A guitarra barroca não possui bordões, então ela começa com o agudo, vai indo para o grave e fica agudo de novo. Existe uma variedade de encordaturas, principalmente na quarta e quinta ordens. Em seu tratado, Gaspar Sanz conta que na Itália não se usava bordões. Já na Espanha, a preferência era usar bordão na quarta e quinta ordens. Os dois modos de encorduar são usados atualmente, depende do repertório. Cada modo de afinação vai resultar num efeito característico. A afinação com bordões é ideal para fazer acompanhamento, o que Gaspar Sanz chama de música ruidosa. A afinação sem bordões é mais delicada, ideal para dedilhados, ideal para fazer campanelas. Então, de novo, a afinação reentrante na guitarra barroca é o uso de cordas agudas no lugar de bordões, na quarta e quinta ordem. A minha guitarra está afinada com o bordão na quarta ordem, mas na quinta ordem eu optei por não colocar nenhum bordão. Essa é a afinação semireentrante. Eu também gosto de colocar uma oitava aguda na terceira ordem, mas esse é um assunto para um próximo vídeo. A afinação reentrante resulta em técnicas específicas de execução. Uma delas é a campanela. A campanela é um recurso idiomático da guitarra barroca e consiste na ressonância de notas de passagem em cordas diferentes. Esse recurso da campanela foi muito utilizado pelos guitarristas do século XVII e foi mencionado pela primeira vez por Gaspar Sanz. Na transcrição do trecho adaptado para o violão, o recurso idiomático acaba se perdendo. As campanelas são excluídas quando usamos o violão para interpretar o repertório de guitarra barroca. Na teorba, a afinação reentrante ocorre do grave para o agudo. A primeira corda é um A, a segunda corda é um Mi, a terceira é um Si. Então as duas primeiras cordas estão abaixo da terceira. Essa é a afinação reentrante do grave para o agudo. Por causa dessa reentrância, a melhor notação musical para representar a música para esse instrumento é a tablatura. A explicação desta afinação pode estar na origem do instrumento. A teorba surge no final do século XVI, na Itália, numa época em que a música passava por transformações estéticas. Os teóricos responsáveis por essa transformação buscavam se aproximar da monodia grega, com o objetivo de alcançar uma expressividade mais próxima dos sentimentos humanos. Um estilo musical mais declamatório, mais poético. Essa afinação mais grave nas primeiras cordas servia muito bem ao propósito de sustentar, dar um apoio para a parte solista, que buscava essa expressividade mais natural. Eu vou tocar um trecho de uma obra de Girolano Kapsberger. A tocata arpegiata é uma obra que mostra de maneira bem evidente a afinação reentrante da teorba. Nesta tocata, usaremos o polegar para tocar o baixo, o anular para tocar a primeira corda, o médio para tocar a segunda e o indicador para tocar a terceira corda, a mais aguda do instrumento. Para que o arpejo se mantenha sempre da nota mais grave para a mais aguda, é necessário alternar a ordem dos dedos. O símbolo que nós vemos embaixo de cada acorde é o símbolo usado por Kapsberger para indicar um arpejo. E nós vamos repetir esse arpejo quatro vezes por compasso. Um arpejo de quatro notas na teorba geralmente era realizado com três dedos. Mas hoje em dia podemos fazer com quatro, baseado na nossa experiência com o violão. Um arpejo de quatro notas na teorba geralmente era realizado com três dedos. Se você gostou desse vídeo, dê aquele like, se inscreve no canal, compartilhe com os amigos e até o próximo vídeo!